Somália do YouTube É um monstro Chega de banho Cê tá brincando né Quer mexer com o Somália Sucessada do YouTube Cô vai ficar enguissado porra A minha máquina de lançamento DJ Pobre Andade É ele, é ele O relíquia, relíquia meu parceiro Se quiser contratar É só chamar no Facebook Como atzado O copre Andrade tá tocando O copre Andrade tá tocando Vem, vem, vem Joginha safadinha Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Gola, cola que a mão no chão Jogando a burra pro Gola, cola que a mão no chão Jogando a burra pro Ela puxada por vontade, caca por seda por vontade Vou com o vento, a cheira que caga o trombone do bar Ela puxada por vontade, caca por seda por vontade Vou com o vento, a cheira que caga o trombone do bar Esse gente é o escurrasse, esse gente é o escurrasse Mata, 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 amoi, empurra amor Esse gente é o escurrasse Esse é o escurrasse, esse gente é o escurrasse Esse é o escurrasse, esse gente é o escurrasse O astro da fama é linda Ele, ele, o relíquia, relíquia pra se ele quiser contratar É só chamar o tempo, ressomar a sucessar A nossa célula, a sua cara do brava Os amigos de grau, os amigos de grau Os amigos de grau, os amigos de grau Os amigos de grau, os amigos de grau Levanta a mão, saca a pistola A parceira do beira do corte levanta a mão A cabeça lá, parceira Vai tirano, vai tirano, vai tirano Vai tirano, vai tirano, vai tirano Vai tirano, vai tirano Vai tirano, vai tirano Vai tirano, vai tirano Ai garota, Piriola, bacala bildo e guarda EGA,ilen守a Leta caralho, o saco EGA,ilen守a Chechário, 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 chechário Chechário, 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 chechário E meu mano, sou malha sucessada no YouTube Tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse E tu é o cara que mais lança vídeo bravo No YouTube, porra Não, 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 não acredito que você quer o que é Babo ele, sou malha sucessada Cara que mais fã, você vai querer Ah não, 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 não acredito que você quer o que é Ah não, 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 não acredito que você quer o que é Capilogo, capilogo, capilogo Tuxu, tuxu, tuxu Capilogo, capilogo, capilogo Tuxu, tuxu, tuxu Tá com o bolador do pelo Ela me pediu peru Toma, 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 Ela chama Alemão quebrada Tudo desse moleque lá pra ver essa cidade O sol, o sol vai nessa cenário É do Youtube, porra Sou marado do YouTube, é tu né mulher? Tá largando as cores pra drama aí pra geral gostar Entrega, girdi sentir zombies e barco, skyets o hos subjected Otáondo�나ari, Western de Convention Toma, toma, toma a safadinha, safadinha Disse o gola nesse buz했어요 da minha mudança Vamos ver bolgança Quem não pode chover Vendo a cara na boca, elas falam que não machuca Quem não pode chocar, quem não pode chocar Pira a cara pra cá, ela fala que não machuca Aqueceu, que, aqueceu, que, aqueceu Aqueceu, que, aqueceu, que, aqueceu Eu vou botar um balão pra subir mais tarde a gana vem do bico Eu vou botar um balão pra subir mais tarde a gana vem do bico Sexo na onda, tá ligado que é o bicho Eu vou foder com você, foder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Eu vou foder com você, foder com você Pra te enlouquecer, te encher de prazer Tu sabe qual é o combustível que deixa a labra pra na cama Maconha, 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 maconha Tu sabe qual é o combustível que deixa a labra pra na cama Maconha, 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 maconha Eu vou botar um balão pra subir mais tarde a gana vem do mundo Ele vai me dar um balão pra subir mais tarde a casca Aqueceu, que, aqueceu, que, aqueceu Esse tambor suingado que faz geral embrasar Esse tambor suingado que faz geral embrasar Olha o hombrinho, olha o hombrinho, olha o hombrinho, fala aí pra cá O corpo mexe sozinho e o tambor não vai parar Olha o hambre, olha o hambre, olha o hambre, fala aí pra cá Os mais falados tá pick time internacional, 10 a 0 na concorrência, atura Olha o hambre, olha o hambre, olha o hambre, olha o hambre Olha o hambre, olha o hambre, olha o hambre Tem que tomar joga cheio, não pode E até a putaria ela vai ter que sentar Tem que tomar joga cheio, não pode Putaria Vou focar as meninas pra sentou-la Pra sentou-la, pra sentou-la, pra sentou-la, peruca Pra sentou-la, pra sentou-la, pra sentou-la, peruca E até a putaria ela vai ter que sentar Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pó Eu vou subir, eu vou mexer Eu vou jogar o meu pó Quando eu passo, então me enche o que eu faço Se eu me puxo, eu desço, eu desço, eu desço Eu desço, eu desço, eu desço Meu parceria, o moleque é pica, pô!